Vamos começar, Gabriel. Bá! Bora? Vai. Ah, eu acho que esse vídeo... Quer falar? Não. Acho que esse vídeo... Ela adora gravar comigo, gente. Não, eu acho que esse vídeo, ele fala, ele resume o porquê que esse canal existe. Exatamente. Esse canal existe pra... Pra que isso aqui que a gente vai falar hoje aconteça. Aconteça. Né? Verdade. Então bora. Olá, bem-vinda ao canal da Casa Sem Lixo. Bem-vinda. Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Nicole. E eu sou a Ju. E esse espaço, aqui esse canal, ele tem uma função muito clara, que é inspirar, trazer inspiração, compartilhar um pouquinho do que acontece na nossa Casa Sem Lixo e em outras Casas Sem Lixo também, né? E como que você pode fazer pra ter uma Casa Sem Lixo. Então se você curte esse tema, se você gosta, se você quer ter uma vida mais conectada, mais sustentável, já se inscreve no canal, aciona o sininho. Uma vez por semana, pelo menos, tem vídeo novo por aqui. Vai ser uma honra te ter com a gente. Ok, vamos lá, Ju. Ah, Ju. Ai, gente, vamos lá, né? Eu vou sentar direito aqui, diferente, porque de perna cruzada não dá pra ficar. A ideia desse vídeo é a seguinte, é trazer aqui pra vocês algo que, ou mostrar um pouquinho do que eu tenho colhido ao longo desses últimos anos, depoimentos, falas de pessoas que têm visto a nossa jornada, se inspirado nela e visto mudanças acontecerem nas suas próprias vidas. E não tinha ninguém melhor, né, pra gravar esse vídeo junto comigo do que a Ju, que não é só minha amiga, minha sócia. Hoje ela é sócia da Casa Sem Lixo. Ela é responsável muito do porquê, das coisas que estão acontecendo atualmente na nossa empresa, porque afinal temos uma empresa. Tu tá ouvindo? E eu queria, Ju, que tu contasse um pouquinho dessa tua jornada, né? Bom, gente, vamos lá, né? Eu já contei aqui uma vez, acho que em outro vídeo, como que eu entrei nessa coisa de olhar pros meus resíduos, né? Foi numa festa infantil, fiquei muito incomodada com descartáveis, decoração, aquelas decorações todas descartáveis. Eu vou deixar aqui na descrição todos os vídeos que a Ju aparece nesse canal, que tem alguns. Tem alguns, é verdade. E aí, logo em seguida, assim, que eu comecei a me questionar sobre essa questão de resíduo, eu conheci a Nicole. Pra mim, gente, primeiro veio a pessoa, depois veio a Casa Sem Lixo, né? Então eu posso dizer, assim, como eu fui inspirada não só pelo conteúdo que ela publica aqui, que ela compartilha com todo mundo, mas também por esse conviver no dia a dia com ela. Ah, é verdade. Que linda. E aí a gente, como que foi? A gente se conheceu numa roda de mães, né? Eu sei saber que a Nicole tinha a Casa Sem Lixo, foram correndo algumas conversas soltas, né? Sobre a preocupação com resíduos. E eu, opa, né? Deixa eu entender melhor o que essa pessoa faz, né? E aí eu conheci a Casa Sem Lixo, maratonei alguns vídeos, gente, li posts, né? Muitos cafés. Muitos cafés, a gente foi trocando e aí foi onde foi nascendo essa amizade, né? E ver a Nicole como ela é no dia a dia, a preocupação dela, genuína, né? Com as coisas, de o que eu posso evitar, como eu posso recusar aqui, ou já me preparar pra sair de casa pra recusar, foi me trazendo várias reflexões. Quando ela fala do que tu passa na pele. E aí eu fui pensando, tipo, como que eu nunca tinha pensado nisso? Como que eu nunca parei pra pensar realmente nesse impacto que a gente tem? E assim, talvez quem tá aí ouvindo tenha os mesmos questionamentos, assim, né? Como que eu tava agora, eu tava... Gente, eu era bancária. E, tipo, uma vida bem louca, né? Tumultuada. Mãe, dois filhos, né? Na época eu tinha recém mudado pra Floripa e tava com um bebezinho de três meses. Então, realmente, a gente acaba sendo engolido, né? Por trânsito e toda aquela vida que a gente se ocupa, né? Uma rotina. Uma rotina. E, realmente, a gente vai se desconectando. Quando tu começa a ser chamada, de alguma forma, pra isso, ou, né? Convive com alguém que te faz parar e refletir sobre aquilo, tu começa... Opa, calma aí. O que é importante? Será que toda essa minha rotina é importante? Né? E aí, tu parar pra pensar, gente, não é importante o que eu passo no meu corpo? O que eu estou inalando ao limpar a minha casa? Ou que tipo de cuidado com a minha casa eu tô tendo e tô trazendo pra minha família? Não seria isso o mais importante? Sim, sim. E o que é incrível é que hoje te vendo falar, Ju, eu vejo o tanto que tu avançou em outras... E tem áreas que tu é muito mais avançada do que eu. Tem coisas que tu foi e eu fiquei pra trás, assim, fiquei pra trás. Não no ruim sentido, né? Mas coisas que eu aprendo hoje contigo, né? Que tu olhou com mais carinho, com mais cuidado e eu tô em outro lugar. Né? Mas é porque a gente acaba indo... E assim, essa questão da preocupação com o nosso impacto, gente, ele envolve muitas coisas, né? Muitas áreas, né? E cada um vai desenvolvendo um olhar praquilo que faz sentido. Né? Então acho que é por isso que às vezes a gente tem... Ai, olha que legal! E uma... E as nossas conversas acabam fluindo tudo isso, né? O que uma vai aprendendo e vai compartilhando com a outra sobre a empresa, sobre filhos, sobre família. Então a gente acaba construindo isso juntas. Essa inspiração, ela acaba que é mútua, né? Ou seja, eu não tenho dúvida de que a gente tá o tempo inteiro influenciando e inspirando pessoas. Eu sei que essa palavra influência tá muito esgotada hoje, mas ela é real, ela acontece nas mínimas coisas. É, exatamente. É aquela coisa assim, eu lembro de eu estar com a Nicole tomando um café e ela tirar o guardanapo dela da bolsa de tecido, sabe? Então assim, não é uma coisa que tu vai influenciar sendo direto. Tu influencia naquele pequeno já assim, olha, eu posso ter isso na bolsa, não vai ser um grande trabalho. Sim, é verdade. Gente, eu continuo aprendendo com essa pessoa aqui. Eu não sei se você... E eu com ela. Cada vez que eu venho aqui, eu falo pra ela, por exemplo, o residuário dela é perfeito. Eu aí, olha, eu acabei de mudar, eu vou pegar as dicas. O residuário dela é muito certo e muito separadinho. Ah, eu adoro. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês o residuário da Nicole. Olha só, gente, o orgânico, os pontes onde ela separa as tampinhas de metal, as tampinhas de plástico, olha só, tudo em patinho. E os secos limpos aqui, ó, tudo pra mandar pra descarte depois. Viu? Não é lindo? Então, eu não tenho nem palavras, porque é uma coisa que realmente ela acontece no fluir da vida. Exato. Tá certo que quando vocês me veem aqui, nos veem aqui, eu tô muito intencionalmente falando. Mas quando a gente tá numa roda de mães, quando a gente tá tomando um café, acontece o que acontece. Ali é revelado o que a gente é. E a gente pode decidir ser diferente, a gente pode decidir ser melhor todos os dias. E esse vídeo é sobre isso, é sobre o poder que a gente tem de inspirar outras pessoas. E que bom, Ju! Será que a gente falou tudo, amiga? Amiga, a gente falou tudo? Tá, falou tudo, né? Então é isso. Eu acho que podemos terminar assim. Você tem definitivamente esse mesmo poder de inspirar outras pessoas, de inspirar outras casas. A sua casa pode ser uma fonte de inspiração pra outras casas. Com certeza. A gente tá aqui pra provar isso, né? Total! Gostou do vídeo? Eu espero que sim. Eu espero que ele tenha te inspirado. Ôita, palavrinha boa, hein? É, ia. Então se gostou, curte, comenta, conta aqui. Quem sabe você tenha uma experiência pra compartilhar. Vai ser muito bom. Quem sabe uma experiência com a própria casa sem lixo ou com outra amiga aí. Ah, e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Inspira outras pessoas compartilhando esse vídeo. E a gente se vê na próxima semana com outro vídeo ou com outros muitos vídeos. Continue aqui no nosso canal maratonando. E ó, beijinho celeste. Dá beijinho celeste pra cá. Beijo, gente! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!